Saudações, meus amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Louço, eu sou o Caio Nobre, e sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz! Nós temos que comentar aqui, pessoal, depois da revelação do ano 2 ontem, sobre um trailer secreto que ainda está disponível lá no canal, eu vou mostrar aqui pra vocês que eles ainda não revelaram pra gente, especular sobre o que pode ser e tudo mais, e aproveitar poder conversar um pouco sobre o Kombat Pack 2, que também foi mostrado ontem e foram revelados novos detalhes sobre cada um dos personagens, quem vai dar voz a eles e tudo mais. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Deixe seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminhola.net e confiram o último vídeo que publicamos ontem, destrinchando ali o trailer, passando por cada um dos detalhes que são apresentados ali nos frames dele pra nós, e também conversando sobre outras questões relacionadas a esse próprio trailer que eles revelam mais pro final ali, né? Como a chegada das DLCs, preço do jogo e tudo mais. Tá tudo aqui embaixo, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá! Primeiro de tudo, vamos conversar sobre esse trailer secreto que ainda está disponível lá no canal do Mortal Kombat, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, trocando minha tela. Estou aqui no canal oficial do Mortal Kombat, com o trailer aqui, ó, o Chaos Reina que a gente viu ontem, destrinchamos e tudo mais. Se vocês repararem aqui do lado direito, ó, a gente tem a playlist do Mortal Kombat com 39 de 40 vídeos publicados. Um pouco mais pra baixo aqui na barra de rolagem, reparem, nós temos aqui, ó, um vídeo indisponível está oculto. Ou seja, eles ainda têm um conteúdo aqui pra poder revelar pra gente, acredito eu que seja relacionado a esse ano 2 deles ainda. Pode ser que sejam até mesmo os Cameo Fighters, né? Porque eles mostraram todos os bonecos do Kombat Pack 1 pra gente, mas não falaram nada relacionado aos Cameo Fighters, coisa que aconteceu, né? Até comentei no vídeo de ontem também, no Kombat Pack 1. Eles mostraram só os personagens principais e eu acho que depois no material de imprensa que eles falaram quais seriam os Cameo Fighters que chegariam junto com esses personagens, entende? Então pode ser que seja algo nesse sentido ou pode ser outra coisa, né? Mais Gameplay desses personagens que foram revelados no Kombat Pack, mais coisas relacionadas à história. Vamos esperar pra ver quando que eles irão revelar esse negócio pra gente, se vai ser durante essa semana e tudo mais. E aí, meus amigos, bora conversar um pouquinho aqui sobre o Kombat Pack 2 também que eles revelaram pra gente ontem, falando sobre cada um desses personagens aqui, porque foram reveladas mais informações sobre quem vai fazer a voz de cada um deles aqui e aproveitar pra poder comentar um pouco sobre expectativas com relação ao Gameplay de cada um desses personagens, né? Começando, pessoal, com os personagens convidados, né? O Ghostface, como eu tinha até comentado com vocês ontem, embora eu goste dos filmes, esse daqui de todos os personagens é o que pra mim tanto faz, tanto fez, entendeu? Eu acho que eles poderiam ter utilizado um outro personagem no lugar do Ghostface, até mesmo do próprio Mortal Kombat, quem sabe uma Jade da vida, que eu acredito que ainda vem num próximo pack, tá? Mas nós temos aí o Ghostface e eu fico imaginando como é que eles vão construir o gameplay desse personagem especificamente, visto que pegando ali dos filmes, né, do Scream, nós não temos tantas referências de combate assim. Uma coisa que a gente sabe é que a Netherrealm trabalha muito bem o moveset dos seus personagens, eles são bem criativos nesse ponto. Então, vamos esperar pra poder ver como é que vai ser. Obviamente vai ser um gameplay mais voltado pro uso da faca que ele tá utilizando aqui, pode ser que ele tenha outras armas que a gente não sabe ainda, mas eu acho que o padrão vai ser realmente o uso da faca. E, ainda sobre o Ghostface, né, o Dominique Cianciolo revelou pra gente algumas informações relacionadas a quem vai fazer a voz dos personagens, né? E nós temos aqui, ó, o Roger L. Jackson, que vai fazer a voz do Ghostface ali nos diálogos que ele vai fazer com os personagens e tudo mais. E ele é, de fato, o cara que interpreta o Ghostface nos filmes. Então, ele vai trazer uma interpretação bem próxima aí ao que a gente conhece dos filmes da franquia, né? A gente teve um pequeno vislumbre disso no trailer de ontem, inclusive. Quando eles terminam a parte ali da história do Mortal Kombat, aí vem uma fala do próprio Ghostface, né? Então, já é o Roger L. Jackson interpretando, que ficou bem legal, inclusive, a voz dele assim, a tonalidade e tudo mais. Agora, pessoal, falando aqui de mais um personagem desse Kombat Pack, vamos pegar todos os convidados aqui primeiro e depois a gente comenta sobre os do Mortal Kombat de fato, tá? Falando sobre o nosso querido Conan. É um personagem que, assim, eu sou muito fã, cara. Eu gostei pra caramba deles terem adicionado o Conan aqui. Porque eu sou fã do Arnold Schwarzenegger, cara, desde sempre. Filmes lá do Predador, Extremador do Futuro, o próprio Conan, entre outros, né? E aí, ver o Schwarzenegger aqui de novo dá um quentinho no coração, eu confesso pra vocês. Só que uma coisa que eu quero saber é se ele vai, de fato, interpretar o Conan dessa vez ou se eles vão pegar outro ator, como fizeram lá no Terminator, no Mortal Kombat 11, pra poder interpretar o boneco, né? Fazer a voz, no caso. Agora, com relação ao gameplay, tô bem curioso poder saber também como é que vai funcionar, porque eu imagino o Conan como um personagem mais pesadão, mais bruto, entendeu? Pode ser que o gameplay dele seja um pouquinho mais lento ali, mas a gente lembra muito bem, né? O que eles fizeram com personagens como o próprio Robocop e o Jason, que são mais pesados. Vamos esperar pra poder ver. E torcer pra que o Schwarzenegger faça realmente a voz do Conan. Agora, meus amigos, falando sobre o Temil, que é um personagem que eu sou mega fã, ele é um baita vilão do Exterminador do Futuro 2, e o Robert Patrick manda muito bem também no personagem, Esse é um ponto que o Chancholo já revelou pra gente também na sua rede social, que é o seguinte, ó. Conseguir dirigir Robert Patrick como Temil em Mortal Kombat 1? Meu eu nerd de vinte e poucos anos ainda está em choque. Sessões incrivelmente divertidas. Ou seja, eles confirmaram pra gente que o Robert Patrick, que é o ator que faz o Temil no Standar do Futuro 2, vai interpretar o personagem no Mortal Kombat 1. Eu quero muito ver como é que ficou essa interpretação, porque eu sou fã do Robert Patrick também, já vi outros trabalhos dele, né, Filhos da Anarquia, por exemplo, embora ele seja um personagem mais coadjuvante ali, entre outras obras, mas eu gosto muito dos trampos dele e no Exterminador do Futuro ele está sensacional, e eu sou fã do personagem também. Então é algo que eu estou bem curioso pra poder ver. E eu imagino, cara, de todos esses convidados aqui, o que eles mais podem extrapolar na criatividade é justamente o Temil, porque ele é um Exterminador de Metal Líquido, ou seja, ele transforma o seu corpo de várias maneiras ali, em objetos pontiagudos e tudo mais. Então eles podem pensar em muitas coisas legais para poder implementar no personagem aqui, dentro do seu gameplay, e até mesmo de referências do próprio filme. Se vocês quiserem, a gente até faz um videozinho aqui falando um pouco mais do Temil e trazendo referências do próprio filme que eles podem colocar dentro do Mortal Kombat 1, sabe? Estou muito curioso pra poder ver o que eles vão arrumar aí com o personagem. E agora falando de Cyrax, Sector e Noob Cybot. Caras, embora eu não tenha curtido essa mudança que eles fizeram de Sector e Cyrax, eu comentei sobre isso no vídeo ontem, né? Da mesma forma como eu também disse no vídeo, elas parecem estar com um gameplay bem interessante. Inclusive, a Erika Ischi, que a gente tinha comentado lá no vídeo dos detalhes do painel da San Diego Comic Con, ela já viu a público dizendo aqui que vai fazer a Sector, aqui ó, ela vai fazer a voz da personagem, como nós podemos ver aqui, assim como a Enuka Okuma também vai fazer a personagem Cyrax. Eu tava até dando uma olhadinha aqui no IMDB, ela tem um currículo, sim, de participação em filmes e tudo mais, e ela tem um sotaque, né? A gente pode perceber isso lá no trailer de história. Então, nós temos essas duas atrizes aqui interpretando a Cyrax e a Sector. Agora, com relação ao gameplay, cara, eu até deixei separado aqui o trechinho pra gente poder ver em câmera lenta, o gameplay da Sector inicialmente e depois a gente passa pra da Cyrax, já que a gente tá falando das duas aqui, né, ao mesmo tempo. Vejam só, aqui a gente tem esse trecho de história e aí começa o gameplay, ó. Ela sobe com o cara, usa a barra ali pra poder se manter no ar, bater mais um pouquinho, joga pro chão e tudo. Ela tem alguns strings bem legais, ela parece bem ágil também. Essa armadura que ela tá utilizando pode trazer algumas boas possibilidades de gameplay, e aqui a gente vê um agarrão da personagem. Então, assim, como eu comentei no vídeo de ontem também, né, eu acho que elas vão ter um gameplay bem interessante. Agora, a da Cyrax, também nós temos um trechinho de gameplay aqui, ó, que nós vamos dar uma conferida, ó. Ela manda uma espécie de líquido que prende o cara aqui, né, eu acho que substituindo a redinha, se fosse substituindo a redinha mesmo, cara, eu vou ficar chateado, porque eu gosto muito da redinha do Cyrax, sabe? Embora a gente já tenha no Camel Fighter também e tudo, mas pode ser que ainda tenha redinha aqui, eles só não mostraram pra gente. E nós temos um gameplay totalmente voltado pras bombas do personagem, ó. Teleportou e largou uma bomba. Bateu, a bomba explodiu, ó, tacou mais uma bomba, bateu, tacou uma bomba pro ar, sendo que já tinha outra no chão. Então, assim, a Sector pode ter alguns setups bem cabulosos ali dentro do seu gameplay e ela fez um agarrão aéreo aqui também, né, assim como o Takeda tem, que a gente faz o 2-4 e aperta o R1, o Takeda pega o personagem e começa a girar e bate ele no chão. A Cyrax também tem algo parecido aqui, poder utilizar nas suas strings aéreas. Então, assim, em termos de gameplay, elas parecem estar interessantes. Quero ver mais ali, né, eles devem detalhar no combat pack ou até mesmo lançar trailers ali com foco no gameplay dessas personagens. E aí, meus amigos, falando do último boneco aqui, nossa senhora, que pra mim foi o grande destaque desse pack, embora eu curta pra caramba e seja muito fã de Conan e T-1000, o Noob Saibot, cara. Eu gostei, eu sei que algumas pessoas não curtiram, né, eu vi os comentários lá no vídeo de ontem. O design dele, sabe, eu achei bem legal o design que eles trouxeram pro personagem aqui pra gente e ele parece estar com um gameplay também bastante interessante e lembra um pouquinho o do Mortal Kombat 11, algumas coisas que ele faz ali, quer ver? Nesse trecho aqui, por exemplo, né, que ele começa a lutar contra o Scorpion, inclusive teremos uma luta contra irmãos que eu quero muito ver o que vai rolar. Inclusive, eu tô pra poder fazer um vídeo do Noob que eu acho que nessa história ele vai ter o destaque que merece, finalmente, depois de ser saco de pancada ali no Mortal Kombat 11. Mas vamos lá, ó, ver o gameplay aqui. Aqui, ó, ele mandou ali o seu clone que agarrou o cara, golpe clássico. Esse chutinho que ele manda o personagem pra cima, ele tem no Mortal Kombat 11 também, eles trouxeram de volta. O teleporte também bastante conhecido do personagem. A energia que cria um vácuo que joga o personagem também pra baixo ali, ó. Aí depois ele faz essa rasteira aqui seguido de um golpe também. Ele parece estar com um gameplay bem interessante. A gente viu pouquíssima coisa, né, do Noob aqui. Eu acho que nós vimos mais ali da Cyrix e da Sector em termos de string do que do próprio Noob. E aí tem um outro ponto aqui que eu tava vendo ontem no trailer do Mortal Kombat 11 e nesse trailer também, é a voz do Noob. Vocês repararam como é que a voz do personagem tá bem da hora? É o Kaiji Teng, né, que tá fazendo o Noob Saibot. Eles tinham revelado ontem pra gente. Eu separei aqui o trecho em que o Noob Saibot entra nesse trailer novo do Mortal Kombat 1 e também o trailer de revelação do personagem lá no Mortal Kombat 11, pra gente poder dar uma comparada aqui nas vozes que são igualmente insanas. Vamos ouvir aqui novamente a voz dele no Mortal Kombat 1, ó. A voz do personagem tá muito da hora e, como eu disse, eu acho que ele vai ter um destaque merecido nessa nova história. Agora a gente vai conversar sobre isso em outro vídeo. E aí, vejam só a voz dele aqui também no Mortal Kombat 11. Acho que vocês se lembram desse trailer aqui quando o personagem apareceu lá, né? Deixa eu dar um grauzinho aqui no volume, ó. Caras, muito foda, muito foda. Eu acho que a voz dele do Mortal Kombat 1 aqui tá mais sombria. Embora as duas vozes estejam incríveis pra mim, né? Eu acho que eles colocaram a voz dele ainda mais sombria nessa versão aqui do Mortal Kombat 1. E eu quero muito ver mais do personagem aqui, principalmente em termos de gameplay, saca? Então, galera, basicamente é isso. Eu só queria trazer um vídeo realmente conversando um pouquinho aqui sobre esses personagens do Kombat Pack 2, trazendo aí expectativas de gameplay, novos detalhes que foram revelados ali como as pessoas que farão as vozes desses personagens também. E falar sobre esse trailer secreto que nós temos ali na playlist do Mortal Kombat. Aguardar aí pra poder ver o que que vai ter naquele negócio ali. Se vão ser os Camel Fighters mesmo. Se vai ser um outro trailer focado nesses personagens aqui que virão nesse novo pack. E agora eu quero muito saber de vocês aí, pessoal. O que vocês acharam dessas informações que nós trouxemos aqui no vídeo pra vocês? Sobre as pessoas que farão as vozes dos personagens? Expectativa de gameplay de cada um desses aqui do pack e tal? E o que vocês acham que pode ser aquele trailer secreto que tá lá na playlist? Eu vou adorar ver os comentários de todos, galera. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos!